Segura mais forte em sofrer Ó seja o que for Tu me fazes saber Que feliz com Jesus Sempre sou Sou feliz Com Jesus Sou feliz Com Jesus Meu Senhor Embora me assalte o cruel Satanás Me ataque com mis tentações Ó sempre eu estou Apesar de aflições Que feliz eu sei Com Jesus Sou feliz Com Jesus Sou feliz Com Jesus Meu Senhor Meu triste pecado O meu Salvador Foi pago de um alto cavalo Valeu Valeu Meu Senhor Comerces Sem igual Sou feliz Graças a Deus Graças a Deus Sou feliz Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus, meu Senhor Aqui meu anseio, o meu salvador Quem me equilibrirá me levar Ao céu onde vou Para sempre morar Com repito na luz do Senhor Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus, meu Senhor Agora tem um sorriso no rosto Eu estou vendo o pessoal no piscinho Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus, meu Senhor Amém? Vamos ao seu assento